Fala galera, beleza? Tô aqui no começo do vídeo só pra avisar vocês que a página da Blake Store no Facebook foi excluída, a principal. Então eu vou escrever outra página aí pra vocês curtirem. O que o dono falou pra mim é a LeArts? Vai lá e pede seus inscritos lindos e maravilhosos. Vai curtir a nova página pra ajudar que eu sei que você sempre fortalece. Então, o primeiro link na descrição, galera, vai tá aí a página pra vocês curtirem. Curte lá. Qualquer compra que você fizer utilizando o cupom ALEARTS1, eu vou tá repostando aqui no canal e no meu Instagram. Então, qualquer compra que você fizer, me marca no Instagram ou me manda, beleza? Tamo junto, galera. Vamos pro vídeo e curtir a página, hein? Herói! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a LeArts. Tô aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, Então, manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Este e-mail. E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Clã, clã, presta atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção, presta atenção. Todo mundo compra primeiro colete 2, duas flash e a pistola que você preferir. Entendeu? A gente vai rushar a B agora. Vamos esperar a HE e depois nós rushamos igual o meteoro. Segura, segura o trem. Isso. HE. Isso. Agora a rusha. Alternada, minhas primeiras. Calma, calma. Segura a flash pro bombe. Segura a flash pro bombe. Pode tacar a bomba. Vai, vai, vai. É isso, tio. Mais um 3D. Pegou, pegou. Nice. Mano, confia. Quem vai CT aqui? Isso lá. Boa, moa. Tem base TR. Não, sim, mas não tem não, pô. Nossa, 3 sabão. 4 sabão. Vai, legal, volta. Desmocar, não sei se você tem que pegar rato. Acho que não, Tadigo. O cara comprou e f***. O cara comprou e f***. Caverna, 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 caverna. Mocar palácio. Quem diga? Caverna morta. Tá. Vou olhar se vai dar pra janela. O cara já tá contigo aí. O cara já tá contigo aí. O cara já tá contigo. Tá contigo. Caverna. Caverna tá fechando. Nossa, mano. O cara já tá tagueado. Nossa, tagueado o c*** dele. O velho Vamp e o eleito puniram, mano. Entrevista com... E olha o BR. Quê? Ele virou e deu um transfer no cara. Quê? Pô, eu quero replay, mano. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Som? Então vamos liberar o som. Onde é isso? Piado, mano. Onde? Tomei durado aí, tá bom? Pô, vou, 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 vou. Toma, toma. Toma. Toma! Toma! Eu só ouvi o passinho dele. O passinho dele, eu falei. Vou matar na... Ah, mano, uma flash. Ah, que flash é essa? Foi 10, cara. Intratil. 30 não. Real. Passiste ali. Daí, Klau. Tá, menos 80 o outro, Klau. Carrega. Eu quero mais! Eu quero mais, Breche! Quem é device? Quem é device? Nunca perdi pra device. Que porra é essa, irmão? Defusando, defusando, defusando! Não! Boa! Tá. Vai bem, Svianca. Não, olha, não, deu pra mim. Não quero mais jogar. Vamos todo mundo rushar e vamos pro próximo jogo. Me irritei. Vamos ficar rushando aí pro próximo jogo. Os caras teolando. Me irritei. Os caras deram ghost na caruda. Ninguém segue KAL. Tá pra A, na verdade, esse dente. A? Aham. O baninho marotou. Bom. Boa, jogou muito. Boa, jogou muito. Caramba, velho. O que que tá acontecendo, gente? Não, relaxa. Nós estamos entrando no jogo agora. Não. Mano, o cara tá subindo lá embaixo do B, velho. O que tá acontecendo, gente? Ah, batou maluco. Não vai parar, não. Vai ser foder, bro. Não é possível. O que que tá acontecendo, gente? Desce de alguém, chama. Tá subindo o cat, eu acho. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Tá falando sério, velho? Não dá. O que que tá acontecendo, cara? O que que esse cara tá fazendo, Jesus? O que que esse cara tá fazendo, Jesus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Pai, eu vou pra rampa da B, na fila. Por que Deus? Brincadeira, velho. Olha o B, nossa. Tem nada ali, velho. Agora olha o janelão. Boa, jogou bem. Matou ele. Caralho, que merda, velho. Não, erro. Só isso que tu deu pra mim. Olha o BR, não vai pegar a faca aqui, não. Tem um em cima, um embaixo. O cara comeu aqui, ó. Fora o externo. Nossa. Nossa. Trinou quantas horas hoje, Ben? Hã? Trinou quantas horas já? Três horas de indecisão de faca e uma hora e meia de caixa. Só isso. Ganhamos, Jess. Não tem nem como perder, velho. Opa. Mais um perto da rampa aí, Rádio. Entendi. Lancei mil. Matou esse é quatro. Não sei, a gente tá o último. Rapaz, esse Lex rushou por tudo, ô. Espera aí, é muito difícil, velho. Jesus Cristo. blir. Não, não. E aí, oi. Mas não acho que ele vai... Oh, wow, mais e mais headshots. Oh, não, não! Como que isso aconteceu? É absolutamente impossível. Ele não conseguiu até o relógio. E ele pegou o final do final. E agora é 30 segundos. E Tarik, ele tem a saúde, mas Aminic é aqui. Com a C-set. Oh, ele vai cluthar. 1 vs 4 com a C-set. 75. Out of this world. Pior que só temos e é feio jogando essa aí assim, véi. Puto que pariu, mano. Porra, viado. Caralho, véi. Porra, viado. Aí é foda. A INA é gank, véi. Porra. A INA é gank, bicho, porra. Toma no cú, véi. Transcrição e Legendas Pedro Negri